Fala galera, beleza? Aqui é o Leonir, com essa índole aqui bem rápida, não dando pra ver nada do jogo. Podemos ver aqui Simba e o Mufasa, seria o Simba do Mufasa? Não, na verdade essas spreads são ambas do Simba do Rei Leão. Esse Rei Leão 2 de Megadrive, esse foi um jogo que eu encontrei na locadora quando eu alugava jogos de Megadrive e tal. E eu gostava de Rei Leão, gosto muito do filme. Aí eu olhei e caramba, se saiu o jogo do Rei Leão 2, tem que alugar esse jogo e jogar. E essa porcaria doida que algum jogo chinês, que algum malandro foi, colocou as skins do Rei Leão. Não sei que jogo que é, quando eu vi, eu vi isso aí. Aliás, esse jogo é difícil de achar. Pode ser que muita gente nem conheça, porque... Eu mesmo, quando fui procurar essa rum na internet, eu lembrei do jogo, na minha cabeça. Tipo, pô, seria legal trazer para os inscritos as bizarris que eu jogava quando eu era mais novo. E eu não achava em site nenhum de rum, tá ligado? Foi um site muito obscuro que eu achei. E ele não funciona em qualquer emulador, ele funciona só no Fusion. O Genesis, que é o que eu costumo usar para o Megadrive, ele não funciona. Eu tive que pegar outro emulador para ele funcionar. E na minha cabeça, na época, eu fiquei, tipo, caramba, por que que a Disney, né, tipo, ou a Sega fez isso? Fiquei na cabeça, caramba. Porque o Rei Leão, tipo, eu já tinha assistido o Rei Leão 2, eu fiquei, caramba, tipo, não tem nada a ver com o filme. Por que que essa desgraça aqui foi feita? E eu não imaginava que, tipo, pessoas normais poderiam ter feito isso aqui. Na época eu não tinha internet, então eu não sabia o que que era rum-hack, né. Mas tá aí a experiência. Esse jogo, por mais que eu tô aqui falando mal dele, ele não é tão horrível quanto ele parece, né. Tipo, pra baixo dele, o Simba, ele faz essa agarrada, né, que é normal. E assim aérea. Mas eu não vejo... É, ele tem esse problema na física do pulo. Se você não estiver correndo e pulando, ele não consegue dar aquela mudada, assim, tipo, de direção pro pulo, tá. Quando você pula assim, ó. Ele não tem muita velocidade pra mudar o pulo. Mas assim, um rum-hack, ele é um rum-hack honesto, tá ligado? Ele não é horrível, horrível, horrível. E eu não vou jogar muito dele até o final, até porque eu não... Tem uma parte lá que... Ele é muito difícil e tem uma parte que eu não consigo passar. Aí. E o mais bizarro é isso, é essa evolução do Simba, né, como se fosse uma digievolução, ou o Mario se transformando, sei lá. Tipo, o que que os caras tinham na cabeça? Que eu tava fazendo isso. Como o Angry Video Game Nerd fala, né. What are they thinking? A minha inglês, sensacional. Olha aqui. A hitbox desse jogo é meio estranha, tá ligado? Tipo, o timing de atacar é certo, mas, tipo, ele demora um tempinho, igual o chicote do Castlevania. Do primeiro Castlevania. Eu tô me machucando por causa disso. Cuidado com esse cachorro. Eu acho que é um cachorro. Não, se fosse cachorro na China... É uma piada preconceituosa. Do que chinês comigo, cachorro. Eu acho que é um urso. Mas é um urso que late, viu? Vou tomando cuidado aqui pra conseguir chegar no final da fase. Essa fase, pra ser a primeira, ela é muito comprida, tá ligado? Olha! Sabe aqueles celulares chineses que vem com uma musiquinha que você aperta no início? Essa música do início, ela parece muito isso. Tipo, ela é horrível, mas ela vicia e fica na sua cabeça. Não sei se você, tipo, começa a gostar da música. De tão ruim que ela... Não de tão ruim, é... De tão grudenta que ela é. Até tirou minha concentração. Então, galera, eu tô trazendo também gameplay de novo. Eu tinha parado de trazer um tempo, porque eu achei que... Pô, não tinha nada a ver com o canal. É... Por meu canal ser de animação e eu queria me focar só nas animações. Só as animações não tá rendendo... Nada. O YouTube tá muito maldoso com o animador. É... Porque os vídeos são curtos e vídeos curtos aparecem bem menos propaganda. Então, bem menos propaganda. E também o YouTube, ele parou de recomendar... É... Meus vídeos, tipo... Não é todos os inscritos que tão... Pegando os vídeos. Então... É... Eu tô sendo bastante prejudicado por... É... Esse novo jeito do YouTube. Na verdade, o YouTube tá meio ruim assim, já faz uns... Uns anos já. Mas, tipo, ele tá piorando, tá ligado? Por que, YouTube? Você não gosta da gente? A gente... Eu sei que você é um canal... Ou você... É um... Site grande, você não precisa, tipo... Na verdade, você precisa muito, sim, dos... Dos criadores de conteúdos, porque eu acho que hoje em dia, tipo... É... O que... Carrega o site nas costas... Além de música, né? É... É o conteúdo criado por... Pelos YouTubers, né? Virou um emprego, né? E eu consegui passar essa primeira fase maldita. E a segunda fase na... É... Muralha da China, né? É... Caramba... Faz tempo que eu não vou pra escola, gente. Então... Eu tô esquecendo das coisas. Vocês podem ver o cenário bonito, um rato rosa. Montanhas azuis com... Paredes verdes. O conceito dessa tela aqui, desse jogo, é bizarríssimo. Eu queria saber, tipo, de que jogo que é isso aqui, tá? O cara é um escorpião. Ah, essa mecânica de pulo que eu odeio, meu. Porque o pulo dele, tipo... Quando ele... Agarra nas coisas pra meio que dar uma escaladinha. É... Não funciona direito, tá ligado? Pulei aqui e ele, tipo, dá um pulo pra... Pular do ao contrário, da onde eu quero pular. E depois ele vai pra frente, tá ligado? E essa parte aqui, como é meio torta... Ele nunca vai certo, tá ligado? Olha, eu tenho que apertar pro outro lado pra ele... É... É bizarro. Eu nem vou tentar escalar aqueles negócios que eu sei que eu vou passar direto, porque... A hitbox desse jogo é zoadíssima. Eu tava falando que esse jogo não é tão ruim, mas... Revendo ele aqui agora. Ele é horrível. Então se eu recomendo pra vocês jogarem, se vocês quiserem passar raiva, beleza. É o jogo ideal pra vocês. Ainda mais se é fã de... De Rei Leão, o Jurandir Filho deve amar esse jogo aqui. Com... Com amor e carinho. Aliás, vocês estão perguntando... É... Tem algumas pessoas perguntando do 99 Vidas Animado. Eu quero fazer, só que eu ando fazendo muitas animações também... É... Por fora, sabe? Pra... Empresa, pra... Pra... Pra pagar as contas, né? Porque o YouTube não tá legal, então... É... Não tá sobrando tempo pra fazer a do 99 Vidas. Eu tava tentando entrar em acordo com eles pra gente... É... Tipo, pra... Eles financiarem os vídeos, mas eu acho que não compensou pra eles, não. Tipo, aí eu faria a semanal ou... 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 A cada 15 dias. Eu sei legal, eu faria com muito prazer. Eu fiz de graça, né? O primeiro vídeo. Mas, enfim. Isso aí, galera. Eu não vou estender muito. Esse jogo é horrível. É... Foi só pra mostrar por curiosidade mesmo. É... E digam aí quais jogos mais vocês querem... É... Ver aqui no canal. É... Eu não... Eu não quero trazer jogos conhecidos, tal. Eu quero trazer as coisas... É... Que ninguém... Que outros YouTubers não estão trazendo. Né? Porque... É... Tá tendo muito canal que tá... Fazendo... Gameplay e tal. Então eu já... Então eu quero trazer algo diferente. Beleza? Enfim, galera. Até mais.